Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado os desafios da segunda semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção apoio o criador da loja mas só se você quiser enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús em fontes salgadas então estou mostrando na tela para vocês onde que tem baús nessa cidade aí do mapa o segundo desafio é eliminar 3 oponentes lá na autoridade um desafio bem de boas o terceiro é para você dançar em cima de diferentes cabeças de sentinelas lá no cemitério de sentinelas em 3 cabeças diferentes bom, o cemitério sentinela fica no topo daquela montanha exatamente nesse local onde eu estou mostrando aí no vídeo de fundo é só você visitar esse local e dançar em cima de 3 cabeças aí dos robôs gigantes que você completa o desafio muito de boas também outro desafio para você destruir 7 barcos lá no penhasco praiano bom, nessa cidade vocês podem encontrar vários barcos de madeira espalhados e alguns barcos de metal também então vocês não vão ter dificuldade de completar o desafio vocês podem fazer se você quiser o caminho que eu estou fazendo aí no vídeo vocês encontram alguns barcos lá na beira do mar, tá ligado? e outros na cidade vocês podem fazer o caminho que eu estou fazendo que vocês encontram 7 barcos e vocês destroem eles e já completam o desafio bem de boas para você quicar em cima de diferentes brinquedos de cachorro lá no local do Homem-Formiga então, tipo assim, o local do Homem-Formiga fica bem do lado de Alameda Arborizada e ali vocês podem encontrar vários brinquedos que vocês quicam, tá ligado? algumas bolinhas laranjas ou uma bolinha dentro da casa também aqueles brinquedinhos do cachorro que é um ossinho, tá ligado? vocês podem quicar em cima dele também enfim, é só vocês quicar em todos esses brinquedos que tem nesse local, né? praticamente todos eles aí que vocês completam o desafio, né? sem dificuldade também para você dirigir um barco embaixo de diferentes pontes coloridas de 3 pontes coloridas diferentes se vocês não sabem, tem 5 pontes coloridas no mapa a ponte roxa, amarela, vermelha, verde e azul então é só vocês passarem embaixo de 3 dessas 5 pontes que eu estou marcando aí no vídeo utilizando o barco que vocês completam o desafio o penúltimo desafio para vocês vasculharem 7 baús da shield dentro dos queen jets bom, todo mundo sabe, né? quando começa a partida vários queen jets caem pelo mapa em locais aleatórios é só vocês visitarem os queen jets que vocês encontram nas baús da shield dentro deles que vocês completam o desafio e o último desafio para você causar 500 de dano a oponentes lá na toca do gato um desafio, né? super tranquilo também, ok? então é isso, mano? se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também, né? com certeza então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!